Música Acho belíssima esta passagem do Evangelho, o assim chamado prólogo do Evangelho de João, quando fala exatamente desta palavra que se faz carne. Evidencia a presença de João, que veio anunciar esta boa notícia como profeta, e fala deste menino, a carne que é assumida em Cristo, para ser palavra viva em nossos corações. É o grande desafio para nós, queridos irmãos, vivermos esta experiência tão marcante do Cristo encarnado em nossos corações. Estamos para terminar este ano, um ano difícil, um ano cheio de desafios, e para nós resta-nos a esperança em nossos corações. Mas só pode ter esperança quem deixa Cristo habitar. no próprio coração. Que esta palavra se encarne em nós, e que sejamos também palavras vivas deste mundo, nesta sociedade que necessita tanto do amor, do bem e da paz. Deus abençoe você. 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 A CIDADE NO BRASIL